E o ano da lua é um ano, tá gente, de viver a missão da nossa alma. A lua na astrologia e no mapa astral, ela representa a tua alma, a tua ancestralidade, o teu sistema. Antes eu te ouvi falar sobre a constelação familiar. Não é isso, né? Mas é esse chamado de tu viver a tua força. E a tua força tem relação com a tua família, né? Tu não cai numa família por acaso. Então é um ano assim, de propósito, tá? Muitas revelações, muitos bebês. Anotem, tá? Esse é o ano da fertilidade. Mas não pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Então quem não quer ter bebê, a gente coloca o Dio. Eu estou voltando pro Novo Hamburgo e vou colocar meu Dio. Use camisinha, pelo amor de Deus. Use camisinha, coloque Dio, porque este é o ano da fertilidade. A lua é a fertilidade. Tanto nos negócios, então isso pode ser maravilhoso, quanto pras famílias, tá? Muita união, muitos relacionamentos, tá? E é um ano, gente, da família. Então é um ano de sucesso familiar e também de problemas familiares, tá? As coisas vão vir porque elas precisam vir. Fica muito intensa essa relação. É, questões familiares vão ser solucionadas. Questões que às vezes estão a tempo travadas. Sonhos que há tempo tu tem e parece que não desenrola. Esse é o ano de desenrolar.